Pô, será que eu vou colocar a minha cara lá, né? Não sou a cara do produto, então... Será que eu preciso colocar a minha cara lá? Será que eu não jogo pra uma influenciadora fazer o storytelling? Assim, trabalhar com marketing de influência é legal, sim. Você tem sempre que escolher as influenciadoras que conversam de verdade com a marca, né? Tipo, a persona da marca. É uma pessoa que realmente usaria ou só tem muitos seguidores? Mas sobre nós sermos influenciadores da própria marca, é realmente isso que a Yas falou da constância, da gente mostrar a nossa personalidade, dar a cara tapa mesmo e vestir a camiseta da marca, né? Então, estar usando os produtos, quando você for, sempre que dá, você fala sobre o produto e mostrar, assim, não tem como você ser influenciador da própria marca se você não aparecer, né? As pessoas precisam de um rosto. E a constância da pessoa sempre ver essa repetição de, tipo, as pessoas sabem que eu sou viciada em coca, as pessoas sabem que a Yasmin tá se mudando pra São Paulo, as pessoas sabem que a Yasmin não sei o quê. Então, isso faz com que as pessoas se identifiquem, né? Então, só que elas não vão se identificar se elas não tiverem com o que se identificar. Você não mostrar a sua personalidade, não aparecer lá, não mostrar o seu jeitinho de ser, sabe? Como você se comunica, o seu humor ou a falta dele, sabe? Precisa aparecer. Mostrar a realidade, né? Mostrar a realidade. Sempre tudo mar de rosas, né? Então, mostrar o lado ruim, mostrar o lado bom. É, a humanização. As pessoas, hoje em dia, a gente até fez um conteúdo recente, essa semana, no Comers, que as pessoas estão querendo ver cada vez mais uma coisa muito realista. A verdade. Deu errado? Elas também querem ver isso. Elas... Chega disso de... Ai, vou cortar só a parte boa que eu apareci pra mostrar. As pessoas querem ver o bom, o ruim, o processo, o que dá certo, o que dá errado. Eu preciso comentar que um dos nossos maiores números de visualização dos stories, esse ano, eu acho, foi quando a gente postou o primeiro story do dia, foi que a nossa mesa desabou. É, a gente tem... Esse story bombou. As pessoas bem mais desgraçadas. É, porque a gente tem... E o que deu errado também. Exatamente. A gente tem uma mesa pra embalar os pedidos, que a gente faz com uma folha de porta, né? E dois cavaletes embaixo. Aí, sei lá, ela não é uma mesa toda estruturada, né? Aí botou um pezinho ali, ela desmontou toda. Aí a gente postou isso. Caio os produtos no chão. Caio, gente, começando o dia com a nossa mesa destruída. E teve muitas visualizações, assim. Muitas respostas, assim, do pessoal. É, eles sentem parte daquilo ali, né? Sim. Eu já tava falando com um parceiro nosso também, que ele falou, ah, ele teve um problema, teve atraso dos pedidos e tal, e ele mandou um vídeo da logística dele pros clientes, falando, olha, eu tive um problema, atrasou, mas a gente já mudou, a logística que fazia era nós, agora a gente terceirizou. Pois, é muito importante. E aí ele mostrou todo o vídeo da logística e tal. E aí todos os clientes. Ficaram tranquilos. Eles só querem uma resposta. Eles só querem saber o que tá acontecendo. E uma coisa muito importante nisso, de você ser o influenciador da sua própria marca, é que você não coloca a sua marca toda debaixo da asa de alguém que não é você. Então, assim, a gente vê muita marca hoje se lascando mesmo no mercado, porque tá associada com alguém que faz comentários problemáticos, coloca dinheiro em podcast de gente, né? Né? Pra não falar. Mas, assim, quando você é o influenciador da sua própria marca, não falando que marketing de influência não é importante, é muito importante, faz, casa super bem, assim, amplia o seu universo, você atinge mais pessoas, realmente dá muito certo se for bem feito. Mas você colocar toda a sua marca no rosto de outra pessoa que não seja você, isso acaba sendo um pouco perigoso. porque se você, né, você não sabe tudo que aquela pessoa faz, tudo que aquela pessoa comunica, as outras empresas que ela trabalha, muitas vezes, você não controla quem aquela pessoa é contratada por. Então, assim, quando você é o influenciador da sua própria marca, por mais que você tenha um problema ou outro com outros influenciadores, isso é muito mais manejável, não sei se essa palavra existe, do que se você só depender de outras pessoas. Se você só depende de outras pessoas, cara, você tá muito lascado, assim, se dá alguma coisa errada. E esse é um dos maiores problemas quando a gente fala de TikTok, porque a gente tem um problema muito grande das marcas se inserirem no TikTok, então a gente depende muito de influenciadores dentro do TikTok, e você fica pensando, cara, e se der ruim? E se der uma merda? Como que eu faço pra eu manejar a cara da minha marca pra aquele público? Você acaba se associando com coisas que muitas vezes você não concorda, ou que você não tem como controlar, e nem sempre isso dá certo. Até porque se dá um problema, né, com a influenciadora, ou com alguém que tá ali representando a marca, mas tu tem um representante da marca, que é realmente a pessoa da marca, que é quem fundou, ou quem tá ali no dia a dia daquele negócio, a pessoa pode ir lá e botar o posicionamento da marca ela mesma. Então, ela já consegue trazer o público, o público já conhece ela, e aí ela consegue, o público já confia naquilo que ela vai falar. Então, ela vai falar, olha, o posicionamento do influenciador tal, da marca, a gente não concorda, e aí ela vai se posicionar e o público vai confiar naquilo ali, ele vai continuar confiando na marca, né? É, acho que tem vantagens e desvantagens, igual aquelas marcas que levam o nome da própria pessoa, né? Se fez alguma besteira, se foi cancelado, sua marca vai junto. Mas eu acho que há os pontos positivos e os negativos de depender muito da própria imagem, até porque pode acabar sendo muito cansativo, né? No Coolmers, antes, no comecinho, quando eu não tinha muita responsabilidade e nem sabia o que eu tava fazendo, eu adorava aparecer nos stories, falava, todo dia aparecia fazendo uma coisa ou outra, assim, sabe? E começou a se tornar mais cansativo, porque precisou ser cada vez mais estratégico. Hoje a gente tá com 129 mil seguidores, acho, no Coolmers. E a minha... Eu não tenho mais o mesmo saco pra fazer esse tipo de conteúdo. Só que eu não quero que dependa unicamente da minha imagem, sabe? Eu não quero que as pessoas precisem me ver pra conseguir saber que o Coolmers é legal. A gente tem a prova social, que é a Ilustrale, mas eu quero cada vez mais trazer tipos de conteúdo que não dependam de mim, sabe? Mas, enfim... Pera, que eu acabei me perdendo no meu raciocínio. Mas, enfim, isso acaba sendo um... Até um... Não um fardo, né? Mas uma coisa que pode acabar fazendo com que você não poste do jeito que você queria postar, porque você precisa aparecer todos os dias. Tem que ser de forma natural. Se não for natural, as pessoas vão perceber, elas... O engajamento vai prejudicar, sabe? Enfim, eu tô sofrendo as consequências de não aparecer tanto no Coolmers, porque o engajamento sempre é baixa. As pessoas querem um rosto, né? Porque você já tava ali antes. Exatamente. Mas a custo de quê? Porque eu não me sinto mais tão confortável como eu me sentia antes, mas eu quero usar isso ao meu favor pra trazer novas pessoas dentro do Coolmers, pra criar conteúdo de forma diferente, institucionalizar cada vez mais. Porque a gente quer bastante fazer isso com o Coolmers, né? Dar uma institucionalizada, não depender de uma pessoa, né? E fazer com que seja realmente uma escola de e-commerce, assim, com várias pessoas, vários professores, sabe? Pra poder escalar. E não depender de uma pessoa. E não depender de uma pessoa, exatamente. Então, pra quem tá nos ouvindo, tem e-commerce, tu acha que é bacana pessoalizar, mas também ter uma frente institucional que não dependa só da cara daquela pessoa. É, sim. Até pra realmente não depender de uma pessoa e isso não se tornar uma coisa ruim. e, tipo, se der ruim, se você não conseguir aparecer, você não acabar o seu faturamento. Porque as pessoas não estão comprando, sabe? Acho que tem que ter um pouco dos dois. Você tem que aparecer, sim. As pessoas têm que entender o que é a sua marca e tudo mais. Mas e se você não aparecer? Você consegue dar conta de outra forma? Como é que você vai humanizar sem aparecer? Porque tem como humanizar sem você aparecer. Não precisa de uma pessoa lá pra falar alguma coisa, sabe? A humanização tá no atendimento, tá em como você escreve as legendas, as fotos, em tudo, em cada detalhe. Inclusive também em como você aparece nos stories, mas não é o único pilar, sabe? Ah, entendi. É conseguir casar isso com outras coisas, porque não adianta só aparecer nos stories, tu vai precisar ter uma legenda que humanize, tu vai precisar estar próximo daquele público, né? A gente vê o pessoal fazendo muita estratégia de produto com influenciador, que é só o influenciador, coloca lá o produto e arrasta pra cima e compra aqui com o meu cupom. E a gente vê que isso tem convertido cada vez menos, né? Que isso, no final das contas, não é o que traz o maior volume de vendas.